O vídeo de hoje é pra iniciantes, tá? Tu que sabe montar o Cubo Mágico há pouco tempo, cara, eu vou te ensinar 5 casos super, super fáceis de reconhecer no Cubo Mágico, como esse aqui. Eu vou te ensinar como reconhecê-los, como fazer o algoritmo e como executar esse algoritmo da melhor forma. Os casos todos são da Camarada Amarela, se você quiser aprender, vem comigo. Fala, Cubito de Respeito, tudo certo? Meu nome é Adel Fonseca, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal O Cubo. Se você não me conhece ainda, eu monto o Cubo Mágico em menos de 10 segundos. E aqui no canal eu te ensino, faço tutoriais, revisa, unboxing, muito conteúdo pra galera cubística e principalmente pra você evoluir suas habilidades, tá bom? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui pra quem tá começando mais no Cubo Mágico, tá? Eu já vou falando aí, porque pode ser quem seja aí mais avançado, já vai saber as coisas que eu vou te ensinar aqui. Se você é iniciante, eu vou aqui ensinar alguns casos da Camarada Amarela, que são casos fáceis de reconhecer. Uma coisa bem comum assim pra iniciante é a dificuldade de reconhecer os casos. Então, eu vou te ensinar aqui, cara, casos que são muito fáceis, tipo esse aqui, ó. Casos fáceis de reconhecer, casos que sejam simétricos e que tenham algoritmos que não sejam tão difíceis assim, tá bom? Se você quer ficar rápido no Cubo Mágico aí, tu vai ter que aprender algoritmos. Então, quanto antes tu for aprendendo algum, já tu já vai te adaptando aí. E quanto mais algoritmos você aprender, melhor vai ficar, mais fácil vai ficar no futuro, tá bom? Então, eu já vou te ensinar aqui 5 algoritmos. Depois desse vídeo, depois de ver umas 2 ou 3 vezes, você vai pegar todos esses algoritmos e já vai aumentar a sua gama aí. E cada vez vai ficando mais fácil, né? Vai ser bem legal. O Cubo que eu vou usar nesse vídeo é um T-M Pro, um Cubo bem interessante. E, aliás, sabia que tu pode ter esse Cubo aqui? Esse que eu tô usando aí na tua casa, você pode ganhar não só ele, né? Que é o T-M Pro, mas tu pode ganhar, cara, todos esses puzzles aqui, ó. Um YS3M, Cubo Topo Demais. Este Cubo aqui da Rubix, Cubo Oficial, tá, galera? Que eu nem abri ainda. Este Megamix 2x2. E esse 5x5, cara, que é um puzzle bem legal, esse TMS. Você pode ganhar todos esses puzzles aí na tua casa. Tô fazendo uma rifa e o ganhador dela vai levar todos esses puzzles aí. Pra participar é muito, muito simples, galera. Você pode comprar um número da minha rifa de 200 números. Cada número custa 10 reais, tá? E, aliás, já saíram vários, tá? Abri essa rifa aí semana passada. Quando venderem todos os números, eu vou fazer uma live aqui no canal, sorteando um deles. E a pessoa que comprou o número sorteado leva todos os puzzles. E o mais legal é que você não vai precisar nem pagar o envio. Vai ficar tudo com a minha conta, beleza? Se você quiser participar, é só clicar no primeiro link que eu deixei aqui na descrição pra falar comigo direto no WhatsApp e garantir o teu número. E antes da gente começar, pô, te inscreve no canal aí que isso é muito importante pra mim. Agora, partiu pro conteúdo. Vamos aprender uns algoritmos, cara. Esses algoritmos aqui são muito fáceis. Eles têm um combo, assim, que eu acho muito interessante. São algoritmos muito fáceis de reconhecer e muito fáceis de fazer também. Claro, vai ter alguns finger tricks aqui, algumas movimentações, que pra você aí, se você é iniciante mesmo, cara, vai ser um pouco estranho. Porém, tudo com prática a gente consegue fazer. Ninguém nasceu sabendo nada. Eu tive dificuldade pra aprender esses casos, mas hoje eu sei que eles são bem fáceis e tal. E você vai achar fácil também, principalmente aqui do jeito que eu vou te ensinar, beleza? Vamos lá. Todos os casos são pra camada amarela aqui. Se é iniciante aí, usa o método de camadas, pô, você resolve a primeira cruz no branco, né? Faz a primeira camada, segunda camada. Depois tem a parte das amarelas aqui, né? Só que quem é iniciante, o que é ensinado pros iniciantes? Ah, acha um dos três padrões aqui, ou uma linha, ou um nove horas, ou um ponto. Faz o algoritmo e depois vai fazendo o SUNY até resolver tudo, né? Aqui eu vou te ensinar, cara, casos que já são casos prontos aqui. Caiu esse shape aqui, eu já vou te ensinar exatamente o algoritmo que resolve isso aqui. Não vai precisar fazer cruz nem nada, ó. Vou te ensinar o algoritmo que já resolve aqui o topo amarelo completo, tá? Isso aqui é o que a gente chama de OLL, isso é algo mais avançado. Porém, são casos aqui bem simples. Então, é interessante pra iniciantes já aprender esses casos. E o primeiro desses casos que eu quero te mostrar, que são fáceis de reconhecer e fáceis de fazer também, é esse aqui. Ah, Deus, mas como eu coloco nos casos, meu Deus! Eu vou deixar o algoritmo aqui pra você colocar nos casos, beleza? E se você não sabe ler essas notações aí, que são os algoritmos, eu deixei um vídeo aqui na descrição, onde eu te ensino todas essas letras aí, o significado delas e também como embaralhar o cubo mágico, tá bom? Que vai ser importante pra você aprender os algoritmos aí, é bem legal, é um conteúdo de base, mas que é muito importante se você quiser melhorar no cubo mágico, saber. Então, este é o primeiro caso que eu vou te ensinar, cara. Esse é um caso básico aqui, um caso de cruz no topo, ó, que a gente chama de gravata borboleta. Gravata borboleta. Olha só pras peças amarelas aqui. Você já sabe o que é uma gravata borboleta? Provavelmente não, né? É isso aí que tá passando na tela. Parece uma gravata borboleta, tá bom? Esse é o nome popular, aí não é um nome oficial nem nada, eu acho, né? Como a comunidade conhece, é como gravata borboleta. E por que ele é fácil, Adel? Porque aqui no topo amarelo, só existe esse caso aqui, que tem esse shape aqui, tipo um diamante, assim, né? Só existe esse caso desse jeito, tá? Então, como que a gente vai resolver ele, essa gravata borboleta? Tu viu que tem esse padrão aqui no topo? Quando a gente vai reconhecer um caso aqui das amarelas, galera, a gente tem que levar duas coisas em consideração, tá? Duas coisas. Aqui, ó, o topo, né? O shape que a gente chama aqui, o padrão das peças amarelas aqui no topo. E vê que eu tô segurando o meu cubo e você tá vendo essas duas camadas aqui. Esse é o jeito que a gente segura padrão do cubo mágico, tá? Conseguindo ver mais ou menos essas duas camadas aqui da lateral. Então, você vai reconhecer o caso por aqui pelo topo e também aqui, ó, você vai conseguir reconhecer o ângulo de resolução dele aqui pela lateral. Vê que tem peças amarelas na lateral também, tá bom? Então, olha só. Por que eu tô te falando isso? Porque os casos, eles têm ângulo certo pra serem resolvidos. Ah, eu reconheci esse shape aqui. Posso executar o algoritmo dele desse ângulo aqui? Não, vai dar errado. Porque os casos, você tem que reconhecer eles e deixar no ângulo certo de resolver. O ângulo certo pra você resolver esse caso borboleta aqui, ó. Vê que tem duas peças amarelas bem aqui? Você vai deixar de modo que fique uma peça amarela bem aqui, tá bom? E esse é o ângulo certo de resolver esse caso. Ah, mas eu deixei de um ângulo muito parecido e não resolveu. Não tem como, ó. Porque só tem um jeito que você consegue deixar uma peça amarela aqui, tá? Então, deixa aí nesse ângulo que você vai conseguir executar esse algoritmo pra resolver este caso. Beleza? Reconheceu que é uma borboleta aqui? Tem as duas peças? Deixa uma bem aqui. Então, agora que você já sabe como reconhecer e deixar no ângulo certo de resolução, vamos lá. Deixando aqui no ângulo certo. Só fazer esse algoritmo que está na tela. Eu vou fazer ele bem devagarzinho pra você estar explicando aqui os detalhes mais importantes. E, claro, você não vai conseguir pegar de primeira. Nada no cubo mágico que a gente pega de primeira. Volta o vídeo, vê de novo. Vê devagar, assim, põe numa velocidade, assim, diminuída, pra você conseguir pegar. Olha só. Começa segurando desse jeito, certo? Ó, o dedão bem aqui. E vai fazendo o algoritmo, tá? Dessa forma aqui, pra você conseguir pegar. Beleza? Dessa forma você consegue pegar este algoritmo. Reconheci que tem uma borboleta aqui. Fui ver a lateral. Duas peças. Deixa uma peça bem aqui. E, ó, eu já vou com a pegada desse jeito aqui, ó. Principalmente foca nesses dois dedos aqui, ó. Dessa forma. Beleza? Pra deixar no caso, você pode ou repetir o algoritmo dele várias vezes que uma hora cai. Ou fazer o algoritmo do setup que eu deixei aí embaixo. Esse é um caso, galera. Olha só. Vou ir repetindo o caso, ó. Até cair nele. Repetindo duas vezes o algoritmo você já cai no caso. É bem rápido, ó. Esse é um algoritmo que todo mundo considera o melhor pra esse caso, tá, galera? Esse é um algoritmo muito bom. É um algoritmo profissional. E, ó, bem fácil e bem rápido de fazer. Com um pouco de prática, você já consegue fazer com certa facilidade. Então, esse é o caso borboleta. Agora, bora pro próximo caso. E eu vou ter que ensinar dois casos que são muito semelhantes, muito semelhantes mesmo. Olha só. São os dois casos que a gente chama de T. T, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Caso T. Como é que deixa esse caso? Beleza, eu deixei aqui. Os dois casos T, cara. Olha só que interessante. Só existe... Vê que tem um T aqui? Claramente é uma letra T, né? Na minha frente. Só existem dois casos T no cubo mágico, assim, que tem uma letra T. E qual é a diferença entre eles? Lembra que eu te falei que a gente reconhece o caso aqui pelo topo e pela lateral? Assim, ó, vendo as duas laterais? O que tu vê de diferente nesses dois casos aqui? Cara, claramente, esse caso aqui da minha esquerda tem uma pecinha amarela aqui. E esse caso da minha direita tem duas peças amarelas. Essa é a diferença, tá? Tu viu um T na tua frente? Você vai deixar a cabeça dele pra tua direita, certo? Dessa forma aqui que tá pra mim. E aí, tu vai ver a lateral, tá? Aqui na frente, ó. Ou vai ter uma peça ou vai ter duas peças, beleza? Isso que caracteriza aí os casos. E pra você resolver o primeiro T, é bem simples. É só fazer este algoritmo aí. Olha só. Segura dessa forma. F, R, U, R linha, U linha. Olha o meu dedão aqui, ó. Dedo do cotoco, bem aqui. E o meu dedão, bem aqui, pra fazer esse movimento e finalizar, tá? Vou fazer novamente, ó. Segura dessa forma. E olha só, olha só a finalização aqui. P, beleza? E assim, você consegue finalizar este caso, que é o T, quando você tem uma pecinha só. E quando tem duas peças aqui, é um algoritmo que é fácil também, tá, galera? Você começa abraçando essa peça aqui, ó. Tô abraçando. Vê que eu tô segurando ela aqui? Meio que abraçando ela. Não dá pra segurar o cubo com ela, mas é como se eu quisesse segurar o cubo todo só com essa peça aqui. Ó, vou abraçar ela e fazer esse algoritmo aqui. Isso aqui já é a melhor forma de executar, que eu tô te mostrando, tá, galera? E você vai achar difícil no começo mesmo, porque é assim, mas depois, com o tempo, você consegue fazer e é muito fácil de fazer esse algoritmo, cara. Olha só. T, quando tiver duas peças aqui, abraça e vai fazendo isso aqui até você conseguir fazer este caso. Muito legal, né? Agora você já sabe, quando cair T, só pode ser esses dois. Ah, deixa aqui, lado direito. Tem uma peça, algoritmo. Esse tem duas peças. O algoritmo é esse, beleza? E pra você deixar no próximo caso que eu quero aqui, é só executar o segundo algoritmo do T que eu te mostrei, que é esse aqui, ó, abraçando a peça. Executando ele, olha que legal. Você deixa no próximo caso que eu quero te mostrar, que é este aqui. Por que eu selecionei ele? Porque ele é um caso bem simétrico, tu consegue ver? Ó, se a gente dividir esse caso no meio bem aqui, eu tenho um quadrado aqui, tenho uma pecinha, né, tipo uma pipa, sei lá, um diamante. Olha só. Ó, consigo dividir ele no meio, e o que eu tenho pra cá é exatamente igual ao que eu tenho pra cá. Duas peças aqui, duas peças aqui. Então, esse caso é bem simétrico. Qual é o ângulo que a gente vai deixar pra resolver? A gente vai deixar exatamente desse ângulo que tá aqui. Ah, vou deixar aqui? Aqui? Não, lembra que eu te falei que tem ângulo certo pra resolver os casos, né? Então, nesse caso a gente vai deixar meio que a pipa, né, apontando aqui pra esse lado, de modo que a gente consiga ver aqui essas duas faixas amarelas, tá? Esse é o ângulo. E aí, como que a gente vai resolver? É bem legal. Ó, eu gosto muito desse algoritmo. Começa aqui. Pode ser um pouco difícil, tá? Eu vou te recomendar. Ó, deixa teu dedo mindinho, dando um apoio aqui embaixo, certo? Porque a gente vai fazer um movimento, ó, com o dedão. Esse aqui é o primeiro movimento desse algoritmo, tá? Olha só. Ó, gosto de deixar o mindinho aqui, porque fica mais fácil de ter um apoio aqui pra fazer esse movimento com o dedão. Então, ó, deixa o mindinho aqui pra ele meio que prender o corpo, entendeu? Ó, F, R' e você vai usar o dedo indicador da mão esquerda pra fazer esse finger trick aqui, ó, dessa forma. Que eu te garanto que é mais fácil do que parece. E continua o algoritmo pra poder resolver e assim você resolve, tá bom? E agora, pra colocar esse caso, como é que eu faço? Faz o algoritmo, o segundo algoritmo do T que eu te mostrei lá atrás. E você coloca no caso, tá? Pra resolver novamente. Olha só. Beleza? Esse é um caso muito rápido, tá, galera? Olha aqui. Fazendo o algoritmo. Fazendo duas vezes o algoritmo, cai nele. É um caso bem rápido. E é um algoritmo profissional também, ó. Beleza? Muito interessante. E olha que curiosidade. Fazendo esse algoritmo que eu acabei de ensinar, cai naquele caso T aqui de duas peças do lado. Muitas vezes vocês perguntam, Ah, meu Deus, que legal, Adel. Como que tu faz pra deixar nos casos, de vez que você tira de um caso, põe no caso muito rápido? Com o tempo, galera, você vai aprendendo. Pô, com o tempo, uns 3, 4 meses de cubo, eu aprendi que fazendo esse caso T, deixava nesse caso aqui. Então, você vai aprendendo. Ah, se eu fizer tal caso, deixa em outro, entendeu? Então, é legal, é umas curiosidades, assim, se você fizer o algoritmo desse caso aqui, que eu acabei de ensinar, deixando T e vice-versa, né? Fazendo o caso T, você deixa nesse algoritmo que eu acabei de ensinar. Então, é legal você aprender isso pra deixar nos casos que você quer praticar aí, de uma forma mais fácil, né? Então, é isso aí. Esse caso aqui, ó. Conseguimos. E vamos para o próximo agora. Que é este caso aqui. Gosto de chamar esse caso de H, tá? H por quê? Nossa, nem é porque tem uma letra H aqui, certo? O nome desse caso não é H, tá, galera? Existe um caso aqui nas amarelas que o nome é H. Que é um caso de cruz, que, ó. Quando tem uma cruz assim, ó, cruz com duas peças aqui, duas peças aqui, o nome desse caso é H, tá? Mas, enfim, não é uma letra H. Esse aqui eu vou chamar de H só porque tem uma letra H aqui, beleza? Super simples de reconhecer, mano. É uma letra H, né? E você pode resolver ela de dois ângulos. Na verdade, eu não vou nem te falar de ângulo aqui. É só deixar aqui de um jeito que tu tá lendo que é um H, entendeu? Ah, desse jeito aqui tá um H? Tá, só que tá um H deitado. Então, só pra te resolver, é só deixar de um ângulo aqui que esteja o H certo, ó. Desse ângulo tá o H certo ou desse ângulo que tá o H certo, tá bom? Ah, disso aqui tá errado. Desse lado tá errado. Deixa de um ângulo que fique o H certinho, beleza? Pra você fazer esse algoritmo aí. Ele pode ser um pouco mais complicado. Só um pouquinho porque ele usa aqui a camada do meio. Mas eu vou já te mostrar como fazer, beleza? Vamos lá. Olha só. Aqui a gente vai começar abraçando também essa peça, tá? Igual aqui no caso do T. Ó, começa fazendo o algoritmo dessa forma. Beleza? Começa bem simples, tá? E agora que vem a sacada aqui, ó. Durante toda a resolução desse caso, o teu dedo anelar ficou aqui na camada do meio. A gente vai fazer o movimento agora de M'. Tá? Dessa forma aqui, super simples. E agora finaliza o caso dessa forma aqui. Beleza? Então, a única coisa complicada, na verdade, nesse caso, é esse movimento de M'. M' aqui, né? Mas depois que você pega a manha, é bem de boa, ó. Beleza? Se você consegue resolver este caso, tá bom? Bom, então, galera. Tu aprendeu hoje vários, vários casos muito interessantes. Viu que não é muito difícil? Claro. Quando você não tem nenhuma referência, pô, tu aprendendo. Tudo parece muito difícil. Como assim, vou ter que aprender algoritmos? E tem muitos algoritmos, muitos casos diferentes. Mas, aos poucos, aprendendo, começando com os mais fáceis, pra você se habituar primeiro. E, aos poucos, indo pros mais difíceis, cara, fica bem de boa, fica uma progressão bem interessante. Então, tenha certeza que eu te ensinei casos muito legais hoje, muito tranquilos. E, só de aprender eles, tu já vai aumentar tua gama de algoritmos aí e vai te ajudar muito. Quando cair numa solve, cara, você vai ficar muito feliz de, em vez de fazer ali o procedimento padrão do método de camadas, por reconhecer esse caso e conseguir resolver, entendeu? Isso dá uma felicidade de ser muito grande. Lembrando, esses casos todos, nesse caso aqui, eu fiz o caso de resolver o cubo, né? Porque meu cubo já estava resolvido. Mas, os casos, eles resolvem... Ah, caiu esse caso pra mim. Tu vai fazer ele, vai finalizar a camada amarela, tá? Ainda vai faltar a lateralzinha pra fazer. E aí, tu faz de acordo com o método de camadas, normalmente. Beleza? Galera, espero muito que vocês tenham curtido o vídeo. Espero, de verdade, que tenha te ajudado. Inclusive, se te ajudou, pra eu saber que ajudou, deixa um like aí. E também te inscreve no canal, que isso me ajuda demais a continuar trazendo conteúdo com essa qualidade pra você. Tá bom? Então, lembrando que tem a Rifa, se quiser ganhar todos os puzzles dela, cara, clica no primeiro link aí da descrição. É R$10 o número. Quando sair o sorteio, se o seu número for sorteado, tu ganha. Não vai precisar pagar mais nada. Vai levar todos os puzzles já regulados e lubrificados por mim. Beleza? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Adel Fonseca. Este é o canal Cubo. E até o próximo vídeo.